Música Pra vocês! Música Eeeh, eu morro Eeeh, eu morro Eeeh, eu morro Eeeh, eu morro E você que vem, sei lá Eeeh, eu morro Só vocês Eeeh, eu morro 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 Deve ser uma palavra na cor Uma palavra de amor no paladar Emório deve ser alguma coisa de lá O sol, a lua e o céu pra Oxalá Emório, emório Emório Emório, emório Emório, emório Partida! Amém. Amém.